Então, eu gosto de fazer essa reflexão aqui para a gente fechar a nossa aula, porque a gente enxerga muito essa linha do tempo convencional, passado, presente e futuro. Se alguém te falar, desenha a linha do tempo, você vai fazer isso, passado, presente e futuro. Será que é realmente assim? Eu gosto de trabalhar com o conceito de cone de futuro, porque imagina que tem parte desse futuro, imagina, tem uma parte desse futuro que é um futuro abominável, você quer distância, imagina você ganhando um salário ruim, você devendo, devendo ao banco e com o nome lá no Serasa, SPC, todo ferrado, não é isso que eu quero para você. Imagina, ou trabalhando em uma área que você estudou tanto, fez uma graduação, para você depois estar trabalhando em outra área, que você não gosta tanto, que você é infeliz, que você não consegue dar uma condição legal para a sua família, cuidar dos seus pais, cuidar bem, dar uma educação boa para os seus filhos. Então, tem futuros que são abomináveis, que você quer distância. E tem futuros que são ideais, pensa no futuro ideal, qual é o seu futuro ideal? Pensa você mesmo, cada um tem um futuro ideal. Tem gente que vai falar, meu futuro ideal é morar numa praia, um bale, eu quero morar de frente para a praia em bale, uma piscina grande e solteiro. E aí tem gente que vai falar, não, eu quero morar com a minha família, ter uma esposa, eu quero morar em São Paulo, eu gosto de morar em cidade grande. Tem gente que vai falar, ah, não, eu quero morar no Rio de Janeiro, quero ter meu cachorro, cuidar bem do meu filho e dar uma educação boa. Tem gente que vai falar, não, eu quero morar num sítio, quero morar numa fazenda bem grande. Eu não sei qual que é o seu futuro ideal. Pensa você, qual que é o seu futuro ideal? Não sei qual que é, tá? Não sei qual que é. Mas o que você está fazendo hoje? Porque, tipo, o futuro ele é incerto, né? Pode ser que aconteça um futuro que você não gostaria, pode acontecer que seja um futuro ideal. Por isso que eu gosto desse conceito de cone de futuro. E o que você está fazendo hoje, tá? O que você está fazendo hoje, o que você está fazendo hoje, no presente, para te colocar mais perto desse futuro ideal? Porque não adianta você só ficar naquela correria do dia a dia, do dia a dia, só resolvendo, apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio, e você não está pensando no seu futuro. Você está, às vezes, pensando no futuro de outra pessoa, resolvendo o problema de outra pessoa, o que você está fazendo para você? Então, a mensagem que eu quero passar é capacite-se, tá? Capacite-se para a tecnologia, capacite-se para a tecnologia te potencializar e não te substituir, beleza?